Já está valendo uma nova resolução do CONTRAN sobre insufilme, aquelas películas para você obscurecer o vidro do carro, né? Tem coisa boa, tem coisa ruim nessa resolução. A parte boa é que ela aumenta um pouquinho o quanto você pode obscurecer do seu vidro do parabrisa dianteiro. Antes você só podia obscurecer 25%, agora você pode obscurecer 30%, um pouquinho mais, não sei se faz diferença. Por outro lado, ela é mais chatinha com os outros vidros e tem particularmente um problema que é a questão de bolhas no insufilme. Agora, se você tiver bolha no insufilme no parabrisa ou nos vidros laterais dianteiros do carro, que são considerados vidros essenciais para a direção, você pode pagar multa. Mas tem mais coisa, vamos ver isso daqui em detalhe. Essa notícia foi sugerida por Zé da Budega, Xande Ugland e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Essa lei, como todas as outras, é uma idiotice enorme que não tem nenhum outro motivo que não seja permitir os guardas multar você e tirar o seu dinheiro. Não tem nenhuma outra razão para existir essa lei. Por quê? Porque, lógico, você não quer bater com o seu carro. Então você não vai ser idiota de botar um insufilme 100%, que tampa totalmente o vidro da frente. Não, você não vai. Se você coloca um insufilme de valor maior é porque você se sente confortável guiando com aquilo ali. Então esse tipo de lei é o tipo de lei que só serve mesmo para o pessoal ganhar dinheiro. E aí, por exemplo, uma das coisas que fala a lei é a seguinte. Olha só que coisa curiosa, né? Para você ver como todas essas leis têm essas traquinagens assim. Diz o seguinte, uma coisa positiva é aquilo que eu falei. A legislação de trânsito previa um mínimo de 75% de luminosidade em vidros incolores. Ou seja, se o parabrisa do seu carro é incolor, você poderia usar um insufilme que filtra até 25% da luminosidade. Diminui a luminosidade 25%. Agora isso aumentou para 70%, porque permite que você obscureça um pouco mais. Já é algo positivo. Aí o contrário que eles falam é o seguinte, olha só. Ah, mas se for vidro verde, que já sai de fábrica verde, ele já tem um fator ali de bloqueio da luz. Já diminui um pouquinho da luz. Então agora estão todos padronizados em 70%. Aí ele fala assim, o parabrisa que já saiu da fábrica com a transmitância, ou seja, com alguma coisa permitida, não pode botar mais película por cima. Porque daí você estaria somando a degradação, a redução de luz do parabrisa natural com o insufilme. Mas aí o cara vem mais aqui diante, olha só. As regras não valem para blindados, porque são veículos que foram equipados para ter mais segurança. Ou poxa, então quer dizer que se eu não tenho grana para comprar um carro blindado, eu tenho que me contentar com menos segurança no meu carro não blindado? É isso? Ou seja, o blindado justamente porque não é um veículo preparado para mais segurança? Todo mundo sabe que um dos motivos pelos quais as pessoas colocam insufilme é pela segurança. Porque sabem que o bandido na hora de assaltar alguém, na hora de roubar um carro, ele olha dentro do carro para ver quem está lá. E se ele não conseguir ver quem está lá dentro, ele fica com receio de roubar. Porque pode ser uma pessoa que tem uma arma, pode ser uma pessoa XYZ, ao contrário, é uma mulher, sozinha no carro, o ladrão vai se sentir muito mais à vontade de roubar. O insufilme é, em última análise, uma ferramenta que tem vários propósitos. Uma delas é diminuir a temperatura do carro, aqui no Brasil é muito importante. Evita gastar muita gasolina com o ar-condicionado do carro, para reduzir um pouco o calor, ótimo tudo aí. Mas aqui no Rio de Janeiro, a principal função do insufilme, e eu acredito que em muitos lugares do Brasil, é a segurança. É isso, é não deixar o assaltante de fora te ver. Por que a polícia não gosta disso? Porque isso impede também que a polícia olhe para você e veja você dentro do seu carro. Qual que é a solução deles? Dá um jeito de controlar a segurança sem olhar você? Não, é sacrificar a sua segurança para que eles possam te vigiar. É isso que faz o insufilme, é por isso que tem essas regras aqui. É o que eu falo, essa questão de que a pessoa estiver tudo muito escuro, ela não vai conseguir enxergar direito, é balela. Você pode botar 10% de visibilidade, só já dá para você ver do lado de fora perfeitamente, principalmente se for um dia claro. Eu concordo, 10% eu estou exagerando. Mas dá para botar muito mais do que os 25% ou 30% que o pessoal tem aqui. A questão toda é a segurança. Aí eles falam que para blindado não vale, porque são veículos que foram equipados para ter mais segurança. E se o meu carro não pode ter mais segurança, então eu não posso usar o insufilme por causa disso? Para você ver como é que eu digo para vocês, essas regras todas, meu amigo, não existe nenhuma regra de trânsito que seja necessária. Todas elas são feitas apenas para a polícia poder extorquir você, tirar dinheiro de você. As regras que são necessárias, parar no sinal vermelho, deixar o outro passar na frente, não avançar sobre o pedestre, tudo isso é natural, é simplesmente regra óbvia, não precisava ter multa, não precisava ter esse tipo de coisa. E as regras que tem com multa são só para isso, para ganhar dinheiro mesmo. Outra coisa que eles falam aqui, eles estão dizendo aqui que o vidro de trás, ele pode fugir do padrão de transparência se você tiver espelho retrovisor. Espera aí, espelho retrovisor do lado de fora, externo, ele é obrigatório também. Então você sempre vai ter espelho retrovisor. Então por que eles botaram regra para o vidro traseiro, se todos os carros no Brasil tem que ter espelho retrovisor? Ah, por que tem isso? Por que tem redundância de regra? Para permitir mais facilidade na hora do guarda roubar você, botar uma multa, botar medo em você, dizer não, mas espera aí, está fora do padrão. Ah, mas eu tenho espelho retrovisor aqui, então eu posso estar com o meu vidro de trás não visível, porque eu uso o retrovisor do lado esquerdo do carro, do lado motorista do carro. Ah, não, não pode, não sei o que lá. Ou seja, é para isso que tem essas leis malucas, cheias de redundância, cheias de contrassenso. Por quê? Porque o objetivo delas não é proteger você, não é ajudar você, não é te dar mais segurança. É facilitar o trabalho do guardinha que vai te multar. É para isso que serve essa lei. É para isso que serve todas as leis. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.